Mas minha gente, eu vinha pra cá, Arthur, e pensando no discurso. E eu lembrei da história, e aqui no Nordeste é muito conhecida, a história do pássaro chamado Corrupião. Alguém conhece o Corrupião? Conhece o que se chama Corrupião? O Corrupião é um pássaro que tem uma característica. Além de limitar todas as outras árvores, o canto de todas as outras árvores, na hora de reproduzir, Dio Vieira, ela utiliza os ninhos já feitos de outras árvores. E sabe o que isso me fez lembrar? Fez lembrar a oposição de Pichelú. Sabe por quê? Porque esses senhores são verdadeiros corrupiões. Sabe por quê? Porque nenhum deles sabe o mapa que originou essa quadra. Nenhum deles bateu um dia sequer na porta do governador para pedir uma quadra, um ginásio, um velho, de cobertura pela governança. Nenhum deles foi no Mungu, ou foi pedido no Mungu, um ginásio no verde. Nenhum deles foi ao governador pedir o mercado ou que liberasse o recurso do mercado. Nenhum deles fez nenhuma movimentação para ajudar o Pichelú. Como eu disse, eu respeito o Zé Hino. E acho bonito o deputado centralizar o nome do pai, tendo pelo meu pai o mesmo carinho. Mas eu queria, deputado, um dia que o senhor viesse para Pichelú, o senhor falasse do que o senhor fez. Porque, falando o que o Zé Hino fez, como nós sabemos, agora o senhor tem uma pedra ficada no Pichelú. Uma pedra ficada no Pichelú. Isso é a grande realidade. É a grande realidade. Ao contrário do senso, nós temos um deputado. Vocês vieram, agora vão vir. Vocês não vieram, porque afete a lei? Outro, contrário do senso, nós temos um deputado que tem a posição de ajudar o município de Gênes. De pireiros que ele colocou, de calçamentos que foram já liberados. E mais. Calma, tem mais. Mas, eu ouvi falar, eu vi uma entrevista recente, é bom porque isso anima o dia da gente. E uma ex-gestora dizia assim, a área que eu mais trabalhei foi a educação. Aí eu lembro, a educação que os diretores e coordenadores não recebiam gratificação. A educação, a educação que não deu piso completo. A educação que fez greve, greve, por conta do texto de férias não dado. A educação, meu amigo Zé Francisco, da oposição corrupião. Corrupião é aquele que sofreu, aquele que sofreu. Então, a oposição deixou nossas escolas inteiramente sucateadas. Como foi aqui, como foi aqui com essa escola da Lagoa Redonda. Minha gente, os oito anos que se passaram, somado aos quatro que antecederam esses oito, nenhum civilista, ele lembrou bem, foi feito uma escola aqui pelo Zailo. Depois, nada mais foi feito na Lagoa Redonda. Eu tô mentindo! Eu tô mentindo! Sabe o que fizeram na Lagoa Redonda em 2010, Gleito? Fizeram um acordo com o Iguatú, quando o que chegou era puxadinho do Iguatú, fizeram um acordo com a Lagoa Redonda contar na população de Iguatú. E Iguatú perdeu receita, e que chegou a perder receita. Nós desfizemos esse erro histórico. Já sabe que o deputado foi lá querendo mudar, mas não cuida mais não que tem lei. Só não cuida mais não. Já muito poderoso, mas isso não é poderoso. Então, nós conseguimos que a Lagoa Redonda efetivamente, olha o Zailo, até aí todo o que chegou. Isso é bom, sabe por quê, minha gente? Porque agora, quando a gente conseguir novos recursos pra cá, não vai ter dificuldade pra gente aprovar. Edivan, se não fosse o Marcos, nós não íamos ter caçamento aqui. Sabe por quê? Porque a licença ambiental não ia ser dada pela CEMAS. Porque a CEMAS diz, olha, você tá pedindo uma licença ambiental para um sítio que pertence a outro município e não o seu. Se não fosse o Marcos, nós tínhamos perdido o calçamento. Agora não tem mais isso. Mas eu dizia, a Lagoa Redonda, voltando aqui pra educação. A educação, que foi a área que mais se trabalhou, foi a área que durante 38 anos, na sede do município, não foi construída uma escola para os nossos estudantes. Não tinha uma escola para a sede, Zé Tânio. Isso é absurdo. Aí o governador Camilo, com toda sensibilidade, nos deu uma escola. A construtora do deputado ganhou, baixou 2 milhões, não veio nem aqui. Não veio nem aqui. Por isso que a escola não começou. Você pega um carro no avião, Arthur, não deixei pra lhe dizer aqui. Por isso que não começou. Mas nós estamos fazendo, nós estamos fazendo com recurso próprio a escola da sede. Com recurso próprio a escola da sede. Aí eles odeiam eu falar em recurso próprio. Sabe por que tem investimento? O recurso próprio que cheirou, Zé Tânio, hoje? Porque agora tem gestão. Agora tem gestão pra boca cheia. Tem um prefeito que sabe trabalhar, que vai atrás. E tem coragem de buscar os deputados. E eu agradeço ao governo do estado por nunca ter entrado nessa picuinha política que tentou implantar. nunca puniram o município de Pichelô e os nossos recursos. Mas tenta aí. Nós temos que gastar pra terminar. O senhor falou 12 milhões. Não é só 12, não. São 55 milhões. 55 milhões conveniados. E se o senhor tiver a oportunidade de botar uma ambulância que seja aqui durante o meu mandato, eu lhe garanto que eu convenio, que eu vou atrás e que eu lhe cito. Eu não faço o jeito que o senhor fez lá no Iguacuco, a Mirinha botou duas ambulâncias. E faço mais. Vocês têm tanta vontade de ser o prefeito, eu deixo vocês entregar. Vocês vêm entregar. Aí vocês não vão ser corrupião. Como eu disse. No mais, minha gente, não se cansem, não. Semana que vem tem outra inauguração. Na hora tem outra. Depois tem outra. E até o final eu vou ter muitas inaugurações. Dizem o que dá mais uma vista. Aqui tem saúde toda hora. São oito carros já rodando. Seis estão só emplacando e vão rodar. São novos. O vice deu um ódio a dizer que os carros não são novos, são novos. Só estão emplacando e vão voltar. Não se preocupe, não tem um impacto sem estar rodando, não. E antes de ter saúde toda hora, porque antes de nós fazer essa quadra aqui, não teve um investimento na Lagoa Redonda, até o PS, que foi conseguido e mal executado, que fizeram uma parte, quem inaugurou, quem equipou, quem mudou pra funcionar, fui eu. Então, a coleta do listo tá passando aqui. Uma estrada boa que já foi feita. E antes de saúde toda hora dessa região, olha quem era, olha quem fazia. Olha quem pegava um doente toda hora. Hoje, além do Gilson, que ele não deixou de trabalhar, tem saúde toda hora. E vai ter saúde toda hora, em todos os instantes, em todos os momentos. Vai ter gestão, vai ter trabalho, e vai ter o que é mais importante, o que chegou governado pelos que chegouenses. Muito obrigado, e em todos os momentos. Muito obrigado, e em todos os momentos. e em todos os momentos. Obrigado, Obrigado, e em todos os momentos. Legenda Adriana Zanotto